Doutora Antônia Siqueira Gonçalves e excelentíssimo doutor juiz Gilberto Lopes Bucic, serventuários, doutor representante da Procuradoria de Justiça, nobres colegas advogados que nos acompanham também aqui, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, esse processo foi um processo em que a minha cliente, a empresa Busete Busete Limitada, ela firmou um contrato de representação comercial com a empresa Bioshin do Brasil e esse contrato foi rescindido e existiu uma cláusula de rescisão prevendo o direito da minha cliente em receber todas as comissões pelas vendas que ela intermediou até a data da rescisão. Ocorre que vencido o prazo dessas vendas, minha cliente cobrou a Bioshin do Brasil e ela não pagou espontaneamente, nós ingressamos com a ação de cobrança e no curso da LIDE, a empresa Bioshin do Brasil opôs, entre aspas, um fato impeditivo dizendo que esse direito às comissões, ele só seria devido após o transcurso do prazo de um acordo que ela celebrara com a cliente, a empresa Tobiano Agropecuária. E nós impugnamos a tempo e modo em sede de impugnação à contestação e a sentença julgou procedente o pedido, entendendo que esse acordo não poderia ser imputado à minha cliente, porque ela não participou no anuíl desse acordo. A Bioshin, ela interpôs o recurso de apelação e o doutor desembargador relator entendeu que esse direito, ele só seria devido após o efetivo pagamento, considerando aí a celebração desse acordo. A douta vogal, Serlimar Consalves, seguiu o relator e o excelentíssimo presidente pediu vistas e divergiu dizendo o seguinte, que embora o contrato e a lei, na letra F do artigo 27 da Lei de Representação Comercial, ele preveja que o direito à comissão só nasce com o efetivo pagamento, essa regra, ela só ocorre no caso do vencimento regular das faturas. Esse foi o entendimento do desembargador que divergiu. E isso não pode ser oposto ao representante quando ele não participa no anuíl, ainda também que esse acordo foi celebrado quase dois anos após o vencimento. Essa ausência de pagamento, ela inviabilizou as atividades da minha cliente, a uma microempresa. Então, nós pedimos que esse entendimento do desembargador, essa interpretação da linha F do artigo 27, é que seja levada a cabo pelo tribunal. Tem um outro fato, que eu também já fiz a ostentação oral na primeira oportunidade, e eu relatei, que é o seguinte, esse acordo, ele prorrogou o vencimento das faturas para o abril de 2017 e para setembro de 2017. Nós já estamos em 2019, em fevereiro, então esses prazos já se venceram. O juiz de primeiro grau, ele não considerou esse fato. Só que nós sabemos que o STJ, ele tem um entendimento de que o juiz, ele deve considerar o interesse da parte no momento da entrega da prestação jurisdicional. Nós ainda não encerramos a entrega da prestação jurisdicional. A entrega da prestação jurisdicional se dá após a revisão pelo tribunal. E também existe um artigo hoje, que privilegia esse entendimento do STJ, no Código de Processo Civil, é o artigo 1013, que diz o seguinte, que a apelação, ela devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada. Nós sempre questionamos isso, nós apresentamos nas contras razões do recurso de apelação esse fato superveniente, e ele é um fato que eu entendo que o tribunal precisa considerar, ainda que, vossas excelências, pares convocados, não coadurem com o entendimento do revisor, que, na minha concepção, é a melhor interpretação a se dar à lei e ao caso colocado em discussão para julgamento. Então, eu peço bem, né, vossas excelências, que acompanhe o voto divergente e não dê provimento ao recurso de apelação da Bioshin do Brasil. Muito obrigado. Como vota a desembargadora Antônia? Excelência, eu peço, Vênia, para resumir o meu voto aqui escrito, que eu peço juntada, mas eu ouso, com a devida Vênia, divergir da divergente e acompanhar o voto do nobre relator. O que eu vi aqui? O direito à comissão da parte apelada foi garantido conforme pactuado na resolução do contrato. Então, o direito foi garantido, mas a liquidez, a certeza, a exigibilidade desse direito, ele convalida com o efetivo pagamento. Porque nós estamos falando de um contrato de comissão em que ele não tem a natureza de salário. Não é pelo trabalho desenvolvido que se paga, como muito bem esforço no voto do relator, mas é pela finalidade, pelo lucro alcançado. Então, o contrato realmente garantiu o direito, mas só receberia essa comissão com pagamento. O pagamento era para ser em 2015. Não. Isso, no contrato. Era para ser em 2015 e não houve esse pagamento. O que a apelante fez? Fez um contrato ampliando esse prazo, que é para 2017, em duas parcelas. A apelada entrou com o pedido, eu entendo que antecipadamente, para o pagamento dessa comissão. E quando o juiz sentenciou, foi em janeiro de 2017. Então, ainda não havia vencido. E mesmo que, digamos, justificando que a apelada não tenha participado dessa prorrogação do prazo, é porque o contrato dela de intermediação já tinha rescindido. E o que a apelante fez, no meu entender, foi justamente preservar o recebimento e prorrogar para garantir isso. Então, dentro desse entendimento, com a devida vênia e, diante dos bem lançados votos que me antecederam, estou acompanhando o relator e a nobre primeira vogal. É como voto, Serli. Voto, doutor Gilberto Bucic. Senhor presidente, eu analisei os votos do relator, de vossa excelência, e da desembaradora Serli. Cheguei à seguinte conclusão. A apelada tinha interesse econômico diretamente no recebimento. Então, ela deveria fazer parte desse acordo elaborado pela apelante. Em virtude de que ela só receberia quando houvesse o efetivo pagamento. Só que, para a contabilidade dela, esse efetivo pagamento seria em tal data. E a revelia dela, a apelante, prorrogou esse contrato, ferindo o direito econômico dela diretamente. Portanto, eu vou acompanhar a vossa excelência, pedindo vênia ao nobre relator, a desembaradora Serli e a desembaradora Antônia. Vênia, cadê? Cadê? O recurso fica parcialmente provido nos termos do voto do relator. Doutor Gilberto, doutor Gilberto, vossa excelência já cumpriu sua missão. Obrigado. Obrigado. A ordem de preferência, ela será ligeiramente alterada para que a gente consiga julgar os processos em que a desembargadora Antônia está aqui, a eventual substituição. Então, vamos começar com a 34, desembargadora Serli. Diego Antônio Duarte é apelante e apelado Banco do Brasil. Participo, desembargador Serli, Rubens e Antônia. Sua emenda? Recurso e apelação silvação da indenização por danos morais, prova da contratação de serviços de conta corrente, conta poupança, movimentação financeira evidenciada, tomada de empréstimo na conta tida como inativa, legalidade da cobrança de tarifas de manutenção de depósitos, ausência de defeito na prestação de serviço, ato ilícito, não configurado, sentença mantida, recurso desprovido. Dembargadora Antônia. Acompanhe a relatora. De acordo, recurso não provido à conclusão deste julgamento. 40, declaratório de Costa e Vieira, embargando do BRF. Mesma composição da turma anterior. Dembargadora Serli, relatora. Recurso de embargos de declaração pela ação cível, ação de cobrança demora na entrega de grãos de milho, gastos extras não comprovados, retenção de valores e impossibilidade. Crédito que remanesce em favor da credora barra vendedora. Pedido julgado improcedente, apelo provido, honorários recursos de descabimento e embargos rejeitados. Dembargadora Antônia. Com a relatora. Declaratório não provido. Ainda a demoradora Serli, 41 declaratório de Ismaraildes Maria de Jesus Melo e Cabe Cuiabá. Recurso de embargos de declaração pela ação cível, ação de indenização, danos morais, concessionários, prestadores de serviços, público, fornecimento e a cobrança abusiva. Corto na prestação de serviços durante o curso, processo, irrelevância e imutabilidade à causa de pedido, missão e demonstrado precedentes, embargos desprovidos. De acordo. Relatores. Recurso não provido. Sim, deputado. Também, V. Exª, está com os nossos agradecimentos dispensando. Um dia a todos e um bom trabalho. Vereador Guilhomar, vamos continuar o julgamento do 151. O 151 é uma apelação de Cleusa Aparecida Herrera e o Everardo Banco Bradesco. A doutora relatora votou pelo provimento do recurso. Eu neguei provimento. V. Exª, pediu vista. Anota aqui, doutor Rafael, que não é possível sustentação oral mais nessa fase. Nós já estamos continuando o julgamento. Sr. Presidente, a questão que se coloca tem a ver com a possibilidade de cancelamento de averbação levada a efeito na matrícula do imóvel, decorrente da chamada consolidação da propriedade, que, por sua vez, resulta do inadimplemento do devedor fiduciante submetido a regular procedimento judicial. De fato, diz a lei que, notificado o devedor fiduciante no prazo de 15 dias e certificada essa circunstância, o cartório, normalmente, a pedido do credor fiduciário, consolida a propriedade em nome do agente financeiro. Para tanto, procede-se a averbação desse quadro fato à margem da matrícula. No caso específico, o devedor fiduciante, depois dos 15 dias da notificação, mas antes da averbação geradora da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, efetuou junto ao credor o pagamento do montante, do débito. Mas, como o credor, com o quanto receber o preço, não comunicou esse fato no procedimento que tramitava junto ao cartório de registro de imóveis, tivesse assim procedido, encerrado estaria tal procedimento, ou seja, não haveria averbação geradora da consolidação. Mas há aqui um aspecto de relevo. É que a quitação da dívida, o objeto do gravame, se dera em 8 de 4 de 16, antes da consolidação, cuja averbação se deu no dia 26 de 4 de 16, e também antes do advento da lei 13.465 de 17, que tratou do direito de preferência. Nessa linha de desdobramento causal, é forçoso concluir, inclusive com apoio na jurisprudência do SDJ, que antes da vigência da soprada lei 13.465, quem introduziu o parágrafo 2º, letra B, ao artigo 27 da lei de regência, podia o credor, antes da realização do leilão, purgar a mora com o pagamento das despesas e emolumentos correspondentes e manter-se na titularidade do direito real pleno em relação ao imóvel objeto do financiamento. E essa diferença é relevante porque, se até o advento da lei 13.465, ao credor fiante era facultado, segundo o ampla jurisprudência, purgar a mora, agora com sua vigência alterada pelo citado parágrafo 2º, não mais confere purgação de mora, mas direito de preferência. No caso, se a consolidação se dera depois da purgação, não comunica, mas principalmente antes da inovação relativa à lei de preferência, o pagamento do financiamento, antes do leilão, tem o efeito de purgação da mora e assegura o fiduciante direito a que se proceda à verbação para assegurar a continuidade com o efeito de cancelamento do precedente que consolidou a propriedade em nome do fiduciado. Eu cito aqui a jurisprudência, dizendo aqui que, segundo o STJ, pelo menos nesse acordo, que cito da relatoria do, não sei quem é aqui, do ministro Cuevas, do ministro Cuevas, dizendo o seguinte, a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de ser possível a purgação da mora em contrato da aliação fiduciária de bem imóvel, quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do alto de arrematação. E aí, essa aqui é a premissa maior. Logo, não há como sustentar o apelante a necessidade de novo ato jurídico de compra e venda para registro e matrícula correspondente. A par disso, quando é devido à venda e da relatora, acompanha a divergência inaugurada para, no caso, negar provimento ao recurso, não, dar provimento ao recurso. Antes de, senhor presidente, antes de concluir o julgamento, eu gostaria de revisitar os autos com as colocações do desembargador Guilmar, que ele colocou outra situação que não está no meu voto, que eu gostaria de dar uma reestudada e ir para a próxima sessão. Por gentileza. Adiada a conclusão do julgamento, os autos vão à douta relatora. A par disso, quando é devido à venda, da relatora, acompanha a divergência inaugurada pelo desembargador Rumi. Eu estou, eu estou, eu estou não provendo. Eu estou provendo e o Rubens está aí em provendo. Pois é. E o senhor está? Acompanhando o Rubens. Ele está aí em provendo. Então, isso. Então, está aqui. Adiado, não é? Adiado, a conclusão do julgamento. 155 PJE, desembargadora Serdi, é continuação do julgamento do agravo de Ricardo Lúmina Sintra Júnior e Madeira, indústria e comércio. Pedido de preferência da doutora Vitória P. Racine. Está aqui a doutora Vitória? E, em sessão pretérita, eu, como relator, neguei o problema do recurso. Desmagador Guilmar, aguarda e boa excelência tem vista dos autos. Eminentes pares, a questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com o qual o agravante pretendia haver imediatamente cessado o uso pelo agravado da expressão Jerônimo com J, assim como qualquer outra expressão semelhante aos direitos de propriedade acerca do nome barra marca do autor barra agravante diante da existência de fato novo, qual seja o indeferimento de registro da referida marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPE. Pois bem, além do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida pela parte, sendo aqueles registrados no artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e perigo de dano, importa destacar que a proteção às marcas e patentes tem status de direito constitucional fundamental individual e de cláusula pétrea conforme Constituição Federal de 88, artigo 5º, incisos 29 e 60, parágrafo 4º, inciso 4º, e tem por objetivo assegurar o interesse social, a proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Além disso, para que ocorra a infringência dos direitos da marca, não basta a simples demonstração de semelhança dos sinais característicos e das atividades envolvidas, sendo necessário que a coexistência de marcas seja capaz de causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. A propósito, juntei uma jurisprudência que eu peço licença para ler só o destaque, que diz assim, para a caracterização da infringência de marcas, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. E a outra jurisprudência eu destaquei. Inexistindo a comprovação de que a utilização conjunta de marcas pelas empresas litigantes possuem aptidão para gerar confusão ao consumidor, deve ser mantida a sentença que rejeitou a tutela inibitória formulada por aquela que se diz detentora de certificado do registro de marca mais antigo. Continua. Sob esse prisma, após o exame acurado do feito, conclui que o voto do relator é irreparável. Isso porque, não obstante a alegação do agravante de que os fatos novos trazidos à lume alterariam a decisão anterior, em consulta no site do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por meio do link disponibilizado pelo próprio requerente em sua inicial, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de registro da marca do agravado trata-se de mera decisão administrativa da qual cabe recurso para a instância administrativa superior, não havendo, portanto, nenhuma decisão definitiva acerca do caso. Ademais, as informações contidas no referido site dão conta de que ainda não está esgotado o prazo para apresentação de recurso por parte do agravado, já que na aba entre aspas situação do processo consta que o feito administrativo está entre aspas aguardando aguardando apresentação e exame de recurso contra indeferimento, fecha aspas, tendo agravado inclusive informado em suas contrarrazões o desejo de recorrer da decisão proferida pelo mencionado instituto. De outra maneira, aliado à ausência da probabilidade do direito, ao analisar o conjunto dos elementos gráficos das marcas em litígio, constata-se que são totalmente distintos o layout, as cores, o logotipo, a fonte, a estilização, dentre outros elementos característicos que constituem cada uma das marcas, inferindo-se dessa forma que a coexistência delas é incapaz de possibilitar erro, dúvida ou confusão na clientela de ambas as partes. Outro sim, como bem consignado no voto do iminente relator, entre aspas, a atuação da agravante é reconhecidamente relacionada à casa de shows, enquanto que a da agravada reporta-se a comercialização de alimentos barra restaurante fecha aspas. O que, venho eu dizendo, afasta sobremaneira o risco de confusão por parte dos consumidores ou prejuízo ao agravante titular da marca anterior, não havendo que se falar por hora em risco de dano grave ou de difícil reparação. Empende consignar que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo ou confusão dos clientes, desvio de clientela ou diminuição dos lucros que a utilização da marca Jerônimo com J tenha causado, estando ausente também, o perículo imora aventado. Além do mais, não conseguir visualizar a mal fadada depreciação da marca do agravante, pois os produtos de preparo fácil e rápido do agravado não podem ser confundidos com de baixa qualidade ou de segunda linha. Frise-se ainda que eventual prejuízo advindo da utilização da marca pelo agravado poderá ser convertido em perdas e danos ao final da lide caso sagre vencedor o agravante o que reforça a inexistência do perigo da memória. Como não se pode ouvidar que no caso em comento é possível visualizar o perículo imora inverso, pois caso concedida ao agravante a tutela pretendida, o agravado será compelido a pagar todas as suas fachadas, desfazer de produtos personalizados, gastar com publicidade, trazendo-lhe prejuízos imensuráveis, superior ao que o agravante deseja evitar. Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator negando provimento ao recurso. Desembargador Guilherme, decisão unânime recurso não provido à conclusão do julgamento. sou relator do 106 PJE, agravo de GAP autogestão em saúde, é agravado Ivanir Cordeiro da Costa. Pedido de preferência doutor Ari Antônio Ferreira de Pinho, que patrocina os interesses do agravado Ivanir Cordeiro da Costa. Isso. Agravo do instrumento ação de obrigação de fazer plano de saúde, paciente com câncer emetar-se em estado grave, recusa da operadora, medicação e brace necessária, registro recente na Anvisa, perigo de dano e probabilidade do direito evidenciados, decisão mantida, recurso não provido. É a conclusão do julgamento, se estiveram de acordo. Desembargador, você é ali? Madrô Gamar, já falou. Então, recurso não provido é a conclusão do julgamento. Desembargador Gamar, o 3 e o 4, PJE, a apelação de Kellen Ferreira C. Físico, desculpe. 3 e 4, a pauta geral. Pode ser, é da comarca da Arenápolis, duas das partes no primeiro são as mesmas e no número 4, existe o Banco Bradesco. Eu não sei se permite o julgamento conjunto ou não. 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 Vamos julgar o 4? Sim. Então, sim. Então, doutor Melquisedeque, está aqui? Sim. Vai falar pelo apelante Kellen, né? Então, senhor presidente, o senhor relator, o 4, que é julgamento, anota o pedido de preferência do doutor Melquisedeque José Rodão, que patrocina os interesses do apelante, da apelante Kellen Ferreira Severino. Então, a palavra vossa silência. O recurso é interposto pelo Banco Bradesco. Beleza. Estou fazendo só o relatório. Só o relatório? Porque de preferência e sustentação oral. Mas, vossa silência, já foi definida a sustentação oral. Pode falar. Está muito nervoso hoje, quarta-feira, véspera de carnaval. É um recurso de apelação interposto pelo Bradesco e também pela terceira interessada, Kellen Ferreira Severino. A ação é uma ação de anulação de leilão de arrematação extrajudicial que Cleito Antônio e sua esposa Cláudia Nuno da Silva Tarquino moviu em face do Bradesco. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o leilão extrajudicial do imóvel registrado sob a matrícula nº tal, registro imóvel de Arenapo, localizado na quadra 5ª Tatal. Condenou o requerido nas custas honorárias em 10%. A apelação do Bradesco sustenta que não havia previsão legal no sentido de determinar a prévia comunicação do devidor acerca da realização do imóvel. Leilão do imóvel. Ressalta que os precedentes utilizados pelo juízo a cor não refrentam o entendimento atual dos tribunais superiores. Argumenta que por se tratar de contrato de financiamento de imóvel garantido pela alienação fiduciária, a lei aplicada exige a intimação do devidor apenas em relação ao processo de consolidação do bem perante o cartório de registro imóvel. De modo que após a consolidação defende que não há obrigatoriedade da intimação quanto aos leilões. Destaca o Bradesco recorrente que a obrigação da intimação do leilão prevista no artigo 29 da lei 7066 refere-se ao procedimento complexo e mais burocrático da hipoteca, o que não é o caso. Requer a redução dos honorários advocatistas habitados a fim de que sejam adequados à demanda. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença de julgar e em procedentes pedir e assim declarar a regularidade do leilão realizado no leilão. Já a apelada Kellen Severino sustenta a sua legitimidade e interesse na interposição do recurso porquanto é a arrematante do imóvel submetido a leilão extrajudicial anulado pela sentença recorrida. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita porquanto alega que não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. em preliminares suscita a anulidade da sentença em razão da ausência de citação por se traçar o caso de deslitos consórcios passivos necessários e caso acolhida requer a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao imóvel até o julgamento final do processo. Alega que embora não tenha sido notificado formalmente pela instituição financeira os autores tiverem ciência da data e hora da realização do leilão por meio da divulgação de folders pela empresa Leilão Vigo conforme a afirmação na inicial defende a regularidade do leilão social e consequência a remotação do imóvel e pede o provimento do recurso e em contrarrazões é sustentada a regularidade do processo que importou na expropriação é o relatório senhor presidente. Então até a palavra o doutor Melquisedeque José Roldão para sustentação oral pelo apelante Kellen Ferreira Severino. Excelentíssimo desembargador Rubens de Oliveira Filho em nome de quem cumprimento os demais desembargadores presentes eminente representante do Ministério Público senhores servidores da justiça colegas advogados e advogadas e eventuais partes presentes. Excelências eh vimos aqui pedir pra fazer sustentação oral simplesmente pra esclarecer embora já debatido nos recursos tanto do Bradesco quanto da terceira interessada Kellen alguns pontos que a nosso ver não podem passar despercebidos eh pelo judiciário principalmente em função da perseguição da finalidade da jurisdição eh nesse caso como já até dito pelo eminente relator e bem debatido pelo recorrente Bradesco que promoveu o leilão o primeiro ponto que tem que frisar é que a lei nunca exigiu a notificação dos devedores para a realização do leilão extrajudicial isso é fruto de uma construção jurisprudencial do STJ né formada num momento em que a a evitava-se causar surpresa ao devedor o devedor que detinha ali a sua normalmente a sua moradia financiamento de uma casa própria ser surpreendido com a a venda do bem né normalmente a moradia dele em função de venda extrajudicial acontece que esse não é o caso que se verificou lá né primeiro lugar porque esse não era o primeiro leilão desse bem isso tá aí no no na prova do do processo esse foi o terceiro leilão que se realizou para é venda extrajudicial desse imóvel esse é o primeiro ponto que é bom ficar bem claro e outro ponto que a gente queria ressaltar é que esse entendimento jurisprudencial no qual se embasou a sentença de piso ele foi formado é no momento em que a comunicação era muito menos efetiva né muito menos veloz é a pessoa talvez tivesse necessidade de receber uma correspondência ou até mesmo uma notificação cartorária para tomar conhecimento hoje do que se passava é no caso lá embora não tenha tido essa comunicação formal no sentido de entregar uma notificação para ele ele foi amplamente ele teve efetiva ciência de que o leilão estava acontecendo tanto que a preposta do banco que a empresa que promoveu o leilão fez circular na cidade inclusive é para ele mesmo é folders de que se promoveria o leilão do imóvel portanto tanto que isso está confesso na inicial dele que ele tomou conhecimento antes do leilão e que inclusive procurou tanto o credor quanto a empresa de leilão para tentar negociar a dívida dele o problema que o que ele quer queria na ocasião era pagar a dívida ao modo dele isso aí ninguém é obrigado em se tratando de direito privado né então senhores desembargadores é a circulação de folders permitiu né ao devedor a plena ciência disso aí foi o terceiro leilão que aconteceu desse imóvel é em momento nenhum desse processo ele foi lá por exemplo e depositou o valor da dívida vê-se aí um claro uma clara intenção de permanecer na utilização do imóvel de forma gratuita de forma graciosa porque tivesse ele de fato a intenção de evitar o leilão a venda do imóvel dele no leilão extrajudicial teria por exemplo depositado o valor da dívida em juízo mas isso aí não está não está nos altos né a gente observa por exemplo na moderna legislação processual até para comunicação de atos processuais no artigo 277 do CPC pegando aqui um gancho em que mesmo nos casos em que a lei prescreve uma forma para a realização do ato se comprovado que ela atingiu a sua finalidade mas realizada por outro meio a comunicação é válida porque não seria uma comunicação de leilão extrajudicial além do fato que não está debatido na nossa apelação mas que foi muito bem colocado na apelação do Banco Bradesco de que a lei não exige essa comunicação da forma como a sentença de piso se embasou então dar provimento ao recurso a nosso ver não seria uma falta de sintonia desse tribunal ao entendimento que já ocorreu no STJ pelo contrário é conformar-se esse entendimento porque houve efetiva comunicação de que havia o leilão talvez não pela forma que a magistrada de piso entendeu que deveria ser entretanto na ausência de disposição legal específica de que deve existir uma comunicação parece-nos que a comunicação efetiva que é melhor o que de fato ocorreu nesse caso muito obrigado senhores estava com o relator o sênior da questão é saber se creita antônio e claudia nunes autor da ação anulatória do leilão exerficial código tal proposta em 2007 e devedora de cédula rural e crédito bancário com garantia de alienação fiduciária firmado com o banco aqui apelando tomaram ou não ciência do leilão extrajudicial do imó objeto da LIDE ocorrido em 2017 que foi arrematado pela terceira interessada Kelly Ferreira Severina que também é apelante saber ainda se é caso de reconhecer a anulidade da ciência por não ter arrematante aqui recorrente terceira interessada a participar junto com o banco credor do polo passivo da ação anulatória o conjunto probatório demonstra que as partes Cleiton Cláudia e Bradesco firmaram em 2012 contrato de instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel venda e compra com construção de garantia fiduciária o valor de 48.500 reais a ser pago em 360 prestações mensais em que os autores apelados deram em garantia o imóvel objeto da LIDE consistente no lote de terreno número tal quadra tal com a área tal localizado na rua Joaquim isso em Arenápolis do valor financiado 48.500 os autores apelados pagaram apenas 16 logo ficaram sem pagar o valor de 31.561 conforme afirmado pelos próprios autores apelados no seu inicial assim em razão da imprensa foi que em 2016 o banco requerido e apelante procedeu junto ao RGI a consolidação para sua propriedade do imóvel objeto da garantia e em 2017 foi feito em seguida o leilão extrajudicial com lance mínimo de 35.000 reais e o imóvel dado em garantia pelos autores apelados foi arrematado pela senhora Kellen Ferreira por 35.500 reais conformados com a sentença com a venda extrajudicial os devedores fiduciantes até então Cleito e Cláudia propuseram em 2017 esta ação com o objetivo de obter a anulação do leilão extrajudicial realizado pelo banco requerido aqui apelante argüeira um preço vil porquanto disseram que o imóvel foi avaliado em 2012 por 70 mas que foi vendido em 28 de 2017 pelo risório valor de 35 sustenta ainda a falta de sua notificação do leilão a sentença julgou parcialmente procedente a ação porque acolheu a alegação de falta de intimação dos autores apelantes dos autores devedores aqui apelados para o leilão extrajudicial realizado em 2017 e assim anulou o leilão extrajudicial o banco requerido recorre sustenta desnecessidade da notificação do devedor para o leilão extrajudicial por não ser a referida notificação requisito exigido pela lei 9514 de 97 vigente a época da venda extrajudicial sustenta que a alteração da lei ocorrida em 2017 somente há que ser aplicada para situações posterior a sua vigência o que diz não ser o caso em comento mas porque até mesmo leilão extrajudicial foi realizado antes da nova lei raro dizer em 2017 diz também que a notificação dos devedores para o leilão extrajudicial é exigida apenas quando se tratar de operações em que houver garantia real hipotecária um procedimento regido pela lei 70 o que afirma não ser o caso em comento que diz respeito a contrato de financiamento com garantia fiduciária regido pela lei 9514 também recorre da sentença a senhora Kelly como terceira interessada por ter sido quem arrematou o imóvel objeto desta LIDE e após pedir o deferimento da assistência judiciária defende em preliminar a nulidade da sentença por falta de sua citação mas por se tratar no seu entender de LIDE com sorte passivo necessário pede ainda essa recorrente no caso de acolhimento da preliminar da nulidade da sentença a suspensão do pagamento das parcelas mensais devidas ao banco no valor de R$ 1.300 até o julgamento final dessa LIDE da ação de leilão extrajudicial no mérito pela reforma da sentença a fim de ser julgado em procedente a leilão pois bem o contrato de instrumento particular de financiamento para aquisição do imóvel venda e compra foi firmado em 2012 como não foram pagas as parcelas da DIV foi que em 2016 ocorreu a consolidação em favor do banco requerido apelando da propriedade do imóvel em 2017 foi feito o leilão extrajudicial ocasião em que o imóvel foi arrematado pela senhora Kelle também recorrente na qualidade terceira prejudicada aqui pelo preço de R$ 35,500 quanto ao procedimento da consolidação da propriedade os devedores foram notificados em 3 de 11 de 2016 e 27 de 10 de 2016 conforme os certidões do cartório de registro de imóveis e do de Arenado juntado pelos próprios autores transcorrido o prazo de quinto dia não comprovar a purgação da mora logo quanto a esse aspecto vale repetir consolidação da propriedade ocorreu a efetiva intimação dos devedores pelo cartório de registro de imóveis de Arenado situação portanto sem margem para discussões e quanto a alegada falta de notificação dos devedores autores aqui apelados sobre a data do leilão extrajudicial é o caso de verificar se efetivamente se efetivamente tomaram ou não ciência do referido ato com efeito dispõe o artigo 27 da lei uma vez consolidada a propriedade em seu nome o fiduciário no prazo de 30 dias contado da data do registro que trata o parágrafo 7 do dia anterior promoverá o leilão para alienação do imóvel se o primeiro leilão se o primeiro leilão público o maior se no primeiro leilão público o lance não oferecido for inferior ao valor do imóvel estipulado na forma do artigo 24 será realizado o segundo no prazo de 15 dias seguintes assim até por conta da falta na referida desse requisito vale dizer da exigência de intimação do devedor para o leilão extrajudicial a orientação jurisprudencial também era no sentido de não ser necessária a intimação do devedor para o leilão na hipótese de operação de financiamento imobiliário em quantia de alienação fiduciária com garantia fiduciária cujo procedimento é regido pela lei 9514 bastava a notificação do devedor para o procedimento de consolidação da propriedade importante esclarecer entretanto que a judência do STJ passou a ser do sentido da necessidade da intimação do devedor para o leilão extrajudicial mesmo no caso de procedimento regido pela lei 9514 nesse sentido veja atual orientação do STJ que diz que precisa dessa tal intimação segunda agora para a asta pública cita algumas jurisprudências etc logo a intimação do devedor quanto ao leilão extrajudicial mesmo no procedimento regido pela lei passou a ser a ser cumprida todavia nesse singular processo em que pese a falta de comprovação da notificação eventualmente feita pelo banco credor e aqui agravante verifica entretanto que os devedores aqui apelados tomaram ciência da data do leilão extrajudicial é o que demonstra as duas propostas não aceitas que os próprios devedores aqui apelados endereçaram ao banco credor antes do leilão extrajudicial ocorrido em 2017 os devedores aqui apelados instruíram a petição inicial dessa sua ação anulatória de leilão com duas propostas para aquisição do débito para quitação do débito pelo valor de 20 mil reais e outra pelo valor de 25 que encaminharam ao banco credor aqui apelante em 25 e 27 vale dizer dois meses antes da realização do leilão ocorrido em 2017 aliás as propostas que encaminharam ao banco credor aqui apelante os devedores apelados chegaram inclusive a solicitar a imediata suspensão do leilão realizado então senhor presidente nessa linha de interlocução eu estou provendo o provendo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória anulatória e do parcial prometo ao apelo da arrematante para acolher a tede da improcedência da ação de validade do leilão subjudicial tal 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 porque eu não estou prejudicando ela se não está anulando pelo meu voto ela ela alega uma preliminar de anuidade porque ela não foi citada só que como pelo meu voto a sentença a beneficia não tem então é nesse sentido o voto é um recurso do banco provido e da outra penante que é ele em ferreira parcialmente provido parcialmente provido é isso? isso devagadora Serli de acordo então a conclusão desse julgamento é o recurso do banco provido e da arrematante parcialmente provido é a conclusão agora agora cadê o outro agora o três agora o três aquela apelação é exatamente a porque a a Kelly você vê que foi arrematante então ela recorreu ali também com o interessado até dizendo que ela teria que integrar com qualidade passiva até era mesmo o caso se não fosse julgar a favor dela mas aqui ela entra com a ação de emissão na posse que foi negada por causa da anulação então por consequência eu estou provendo o recurso para segurar a ela o direito de emissão de imposto não envolve o objeto da alienação realizada é como vota também sou de acordo com o recurso provido a conclusão do julgamento bom dia bom trabalho então o doutor d'alto barbosa passare pede preferência para o julgamento do 35 PJE é um embargos de declaração do Emmanuel Messias Ferreira e tem como embargante Aimé Maranhão Ed Ferreira também e embargante Teca do Brasil Florestal embargado Teca do Brasil Florestal Aimé Emmanuel Messias Ferreira do qual sou relator embargos de declaração os embargantes apontam a missão no aresto a respeito da legitimidade deles autores e da condição de uso flutuário bem como sobre a construção irregular e clandestina de aeródromo pede provimento dos embargos e para questionamento dos artigos tais intimada a embargante se manifestou e dê tal os embargantes apontam a missão no aresto a respeito da legitimidade deles autores e da condição de uso flutuário bem como sobre a construção irregular e clandestina do aeródromo de simples leitura das razões expostas fica a clara a intenção de modificar o julgado o que se desvia do âmbito dos declaratórios admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos de 2022 a matéria e as próprias foram detindemente apreciadas chegando a conclusão diversa da tese definida pelos embargantes no entanto a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via o aresto foi proferido nos seguintes termos os apelantes autores defendem sua legitimidade como usufrutuário vitalício do imóvel em questão alegando que com a renúncia do usufruto pela teca mate o usufruto vitalício foi restituído a eles aduz que não houve sessão de ativos biológicos da teca mate pela teca do Brasil e que a área a qual a teca mate renunciou é distinta da que a teca do Brasil assumiu segundo o instituto do direito de superfície contudo no julgamento do recurso de apelação civil e tal estou decidido que a teca mate renunciou ao ativo biológico mas não em favor dos autores mas sim para transferir esse reflorestamento à teca do Brasil aproveitando para isso a mudança do instituto conforme ajustado entre as partes esse recurso ficou assim inventado portanto aí eu continuo transcrevendo todo o voto para dizer que não há essa omissão de qual a parte se reporta e por conseguinte estou negando o provimento do embarque de declaração desembargador Guilmar embargadora Cervi de acordo então recurso 35 projeto não provido também no 36 a embargante o senhor Manuel Messias Ferreira e a dona Eimee Maranholi Ferreira e embargados teca do Brasil embargados também Eimee enfim e Manuel Messias Ferreira mesmo a situação deixa eu ver o que é isso aqui bem embargada de declaração aposta a acordo que negou o provimento da apelação civil sem obrigação de não fazer acumulado com a indenização por danos materiais julgado improcedente com a condenação dos autores em custos de honorário de 50 mil os embargantes reiteram os argumentos da apelação e apontam a omissão do aresto sobre a inexistência de autorização para a implantação da indústria e a indevida exploração dessa atividade e a falta de licenciamento bem como o respeito como a respeito do valor dos honorários de sucumbência perde por mim dos embargos e pré-questionamento dos artigos tais intimada a embargada se manifestou as forças eu digo que a matéria e as provas foram detidamente apreciadas chegando-se a conclusão diversa o aresto foi provido de muito tempo os apelantes autores alegram que o uso da superfície autorizava apenas a plantação e a exploração de teca e que nunca autorizaram a implantação da indústria nessa área a dusk rodolfo aires ferreira participou como sócio da indústria que se instalou na área objeto do feito por apenas dois anos e que não era atuante portanto não autorizou a instalação sustenta que ter conhecimento que não é o mesmo que autorizar pede que seja determinada a imediata cessação da atividade eu disse as partes firmaram escritura pública de construção de direitos de superfície em que figuro como autorgantes leonardo maranhão fernando maranhão rodolfo maranhão como autorgada superficiária teca do brasil florestal e como anuentes concordantes emmanuel messias e a ime maranhão aires ferreira e na cláusula primeira estabelece que tem como objetivo único de exercer atividade de reflorestamento especial ao plantio de teca que irá instituir o direito de superfície deste modo no primeiro momento a instalação da indústria seria contrária ao que foi avançado entre as partes contudo o que se extrai do conjunto probatório é que um dos doutorgantes rodolfo maranhão aires ferreira é sócio da indústria em questão e embora alegre que participou da sociedade só por dois anos quando a indústria foi instalada em 2009 ele fazia parte do quadro societário mesmo o autor Emmanuel messias não só tinha conhecimento da indústria como segundo atestam as notas fiscais anexadas tais em seu depoimento reconhece que desde que iniciou o funcionamento tinha conhecimento dessa atividade por esses motivos não se expressamente ou de forma táxica autorizou o funcionamento da indústria não podendo reclamar nem do seu funcionamento tampouco do suposto dano materiais que teria suportado na essência é isso também a questão da parte de honorário e digo aqui o valor da causa foi de 10 mil reais contudo apesar de não ter havido condenação o processo foi devidamente instruído percorrendo todos os trâmites normais tendo iniciado no dia 20 de março de 2012 e tramitado até esse momento desse modo se os honorários fossem arbitrados entre 10 e 20% do seu valor da causa estaríamos diante da hipótese de um valor irrisório não seria suficiente para remunerar o trabalho dos advogados e por esse motivo mais adequado para o caso é aplicar o disposto para o 8º artigo 85 e arbitrados por apreciação equitativa como fez o magistrado de primeira instância assim avaliando o trabalho desenvolvido pelo advogado os 50 mil reais arbitrados atendem os requisitos para o segundo 85 então a matéria foi enfrentada e por conseguinte não há nada a esclarecer eu estou negando por meio desses embargos o desembargador Guilherme o desembargador Acerli de acordo para o 8º também é o embargador de declaração de Emanuel Messias Ferreira e outro e Teca do Brasil Florestal pedido de preferência do doutor D'Alto Passari o caso aqui reitero os argumentos da apelação aponta a omissão do Orestes sob a inexistência de transferência de propriedade da Teca Marte para a Teca do Brasil a distinção entre as áreas objeto dos contratos firmados sobre a Fazenda Campina os lucros cessantes bem como respeito ao valor zonário de sucumbência o recurso foi contraminutado eu digo que com relação a transferência de propriedade da Teca Marte para a Teca do Brasil ficou assim consignado no Deciso Leonardo Maranhão Fernando Maranhão e Rodolfo são proprietários do imóvel de 3.573 hectares matriculados no registro de Varzagrana matrícula tal localizada em Nossa Senhora do Livramento e são usufrutuários vitalícios dessa área Emanuel Messias e Aimee em 99 firmaram com Teca Marte a escritura pública de instituição de usufruto de 1.800 hectares dentro da referida propriedade que é de 3.577 em que as usufrutuárias se comprometia a plantar a explora a Teca mediante a contraprestação de 20% sobre tudo que viesse a ser comercializado tendo ajustado também um adentramento de 300 reais por hectare de efetivo plantio em 13 de março de 2003 a Teca Marte registrou em escritura pública de renúncia de usufruto do imóvel em questão em favor dos nu proprietários na mesma data os autores e a rede formalizaram escritura pública de construção de direitos de superfície sobre a mesma área 3.573 hectares se incumbindo do reflorestamento e exploração de 1.800 hectares os autores alegam que se trata de terras extintas dentro das 3.500 hectares que a parte plantada pela Teca Marte passou com a renúncia para o seu poder que 2.800 hectares sob a responsabilidade da ré apenas 400 foram plantados que esta seria explorada ter comercialmente a fração que lhe pertence originando do plantio da Teca Marte eu digo aqui depoimento do da carta horária que lavrou a escritura diz o seguinte conclusivamente que fizeram a renúncia do usufruto porque na mesma matrícula não pode ter direito de superfície e usufruto então fez a renúncia do usufruto para poder fazer o direito de superfície que teve que mudar em fato do novo instituto que foi o quadro que se viu todos estavam digo eu cientes dessa situação especialmente porque assinaram a ata da reunião extraordinária do dia 11 de maio de 2013 em que ficou deliberado o segundo comunicou-se aos anuentes senhor Messias e Aimé e ao representante dos proprietários do senhor Rodolfo que o sócio da Teca Martes aproveitará o novo instituto uso de superfície para transferir os seus direitos e obrigações para outra empresa os mesmos sócios a Teca do Brasil Florestal Limitada empresa esta que cederá por sua vez concretizadas as negociações 50% das suas códigos de capital para uma empresa de participação e busato sociedade anônima informou-se aos anuentes dos proprietários que estará disponível em minuto junto ao cartório do seto ofício em resumo a matéria foi enfrentada eu prossigo transcrevendo o que constrói do voto que entendo que não tem nada a ser reparado ou esclarecido vamos falar dos honorários aqui também decidiu-se sobre os honorários o seguinte 10% do valor da condenação em cada parte deverá pagar o advogado da outra autores e repede a majoração da verba honorária de 20% sobre o valor da condenação da sua redistribuição cada um alegando que decaiu da parte mínima todavia analisando os pedidos formulados na inicial verifica-se que o arbitramento foi justo já que os seis requerimentos dos autores foram vencedores em três e os vencidos em três desse modo a distribuição deve ser mantida ou expressamente decidido dessa forma portanto eu estou negando também o provimento a este recurso então o recurso não provido decisão não tem mais um são só três os declaratórios é? os declaratórios são só três hoje? é? é isso bom em julgamento agora da relatoria da desmagadora Serli oitenta e dois Selma da Silva Fernandes é agravante agravado intermídia a cestoria de comunicação e marketing e voz e pesquisas e comunicação limitada pedido de preferência do doutor Isael a Ser Eugênio que patrocina os interesses de R4 comunicação limitada hora agravada só a preferência recurso de agravado instrumento cumprimento de sentença reconhecimento de ilegitimidade passiva intempestividade recurso não conhecido recurso não conhecido é a conclusão deste julgamento desmagador Guilmar 146 PJ embarca e declaração de José Ademir Tesc embargado Banco do Brasil pedido de preferência do doutor Luciano Pinto pelo embargante Sr. Presidente aqui é uma matéria até interessante é é o fiador que renuncia o benefício de ordem nos contratos bancários e aqui era um contrato para destinar a usar cheque especial e que esse contrato foi firmado por 180 meses ou 180 dias né acho que é dias foi bem a fim do contrato o afiançado continuou a usar o cheque especial e a grande discussão é exatamente saber se o fiador responde por essa garantia depois do prazo fixado no primeiro contrato de garantia e as clausas são lá não muito clara mas então tem uma clausa prevendo que é válida a clausa que eu trago prevê a renovação da fiança com a prorrogação automática do contrato principal mas se não houve exoneração da fiança no módulo 835 ou seja o entendimento é de que o criador se não quiser continuar se tem carga de prorrogação automática teria que notificar o agente financeiro ou a fiançada que não mais se responsabilizaria depois do prazo fixado e no acórdio recorrido o julgamento foi no sentido de que essa clausa que prevê a prorrogação automática ela é válida se o fiador não se desencobriu de notificar o afiançado ou o criador da responsabilidade dele que se vindaria junto com o prazo pra evitar o uso do crédito sucessivamente essa matéria foi julgada dizendo que é válida essa prorrogação aí eu tenho uma discussão e tal eu estou sanando uma omissão mas sem alterar o julgamento dizendo que se tem a clausa de prorrogação essa matéria foi amplamente discutida no direito de locação quer dizer o CXJ inclinou pra um lado e depois editou uma súmula e depois mudou de ideia já mudou exatamente o contrário da súmula 217 me fala a memória então é uma matéria controvertida eu estou mantendo a decisão que considerou válida a prorrogação mas tenho obrigação de dizer que essa matéria não é tão sim a dor seria já falou pra mim que vai pedir vista peço isso eu aguardo adiado a conclusão do julgamento faço pedido de vista da primeira pedido de preferência para o julgamento do 124 para a JTA e agravo instrumento de companhia de tecidos norte de minas coteminas e o agravado Alessandro Donizete Barros também agravado Moretti Estevam advogados associados e agravado Olívio Zandonade advogados associados registro pedido de preferência do doutor Marcelo Zandonade sou o relator bem aqui é o seguinte o agravo de instrumento de decisão que em cumprimento de sentença proferida em ação monitória determinou a pior online de conta bancária alegre que ofertou como garantia de juízo uma máquina fiadeira bobinadora automática avaliada em um milhão de reais bem como seguro fiança capaz de cobrir o débito pleiteia que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao devedor deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas para que estabelecesse que o montante bloqueado não fosse liberado até a decisão nesta agravo de instrumento contra a minuto de folhas esse é o relatório eu estou votando no seguinte sentido em relação ao bem por ela oferecido foi refutado pelos agravados e pelo juízo consoante-se estrada a decisão de folhas e de tal além disso a execução é promovida a benefício do credor como dispõe o 797 CPC e a pior online tem preferência na gradação legal sob a máquina dada em garantia a qual os agravados exequentes rejeitaram podendo o juiz alterar a ordem de acordo com as circunstâncias da LIDE conforme a 835 vai ao primeiro mas não é o caso de modificação pois o legado prejuízo não foi demonstrado ademais apesar de a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparar-se a dinheiro para efeito de substituição de penhora desde que o montante não é inferior ao débito e é crescido de 30% verifica-se que a pólice apresentada pela agravante é clara no inciso 5º e no item 2 o qual conseguina que está excluída a cobertura o pagamento das custas e o honorário da advogatista portanto não pode ser utilizada para garantir valores referentes a verbas honorárias a discundência e as contratadas que totalizam a maior parte desta execução não bastasse isso o agravante é empresa de grande porte a demanda tramita há mais de 15 anos e os cálculos já foram definidos portanto eu estou negando o provimento ao recurso o pagador Guilmar o pagador Acerli então o recurso não provido é a conclusão do julgamento anotando aqui que eu tinha concedido o efeito suspensivo e que portanto também fica o efeito Nós vamos julgar o 39, uma apelação cível de MB Engenharia, Brookfield Centro-Oeste, Ademir Luiz Pontes, Altair Balieiro, Améria de Siqueira e outros. Da Relatoria Desembargadora Serli, pedido de preferência, a doutora Fabiana Presa, será levada ao julgamento daqui a 2 minutos e 12 segundos. Obrigado. 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 Bem, então, em julgamento, 39, PJE, apelação de MB Engenharia, Brookfield, Altair Balieiro, Améria de Siqueira, Antônio Zé Ramos, Luiz Claudio de Amorim, Manuel Augusto da Cunha, Onésimo Augusto da Silva Coutinho, Paula Helena Jesus Abuqueque, e Roberto Carlos Dau, Fidera Ujo e outros. Tem a palavra, doutora relatora. Beber água agora. Dominantes pais. Tratam-se de dois recursos de apelação civil. Primeiro, interposto por MB Engenharia, SPE 039 Sociedade Anônima e Brookfield, Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários Sociedade Anônima. E o segundo apresentado por Altair Balieiro, Amélia de Siqueira, Antônio José Ramos, Luiz Claudio de Amorim, Manuel Augusto da Cunha, Onésimo Augusto Silva Coutinho, Paula Helena de Jesus Abuqueque e Roberto Carlos Dauf de Araújo. Ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de cobrança número tal. O magistrado singular 1, nos termos do artigo 4854 do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto com relação ao autor Ademir Luiz Pontes. Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015. 2. Nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC, julgou procedentes os pedidos com relação aos requerentes Altair Balheiro, Amélia de Siqueira, Antônio José Ramos, Onésimo Augusto Silva Coutinho e Roberto Carlos Dauf para condenar as requeridas ao pagamento de 0,5% mensal sobre o preço do imóvel. Nós temos a cláusula 8.3.1 do contrato. Retroativo a data prevista para a entrega do imóvel até a efetiva entrega das chaves a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC por mês ou fração de mês em atraso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguinte forma. 2. A. Altair Balheiro a contar a partir de fevereiro de 2012. 2. B. Amélia de Siqueira a contar a partir de julho de 2012. 2. C. Antônio José Ramos a contar a partir de fevereiro de 2012. 2. D. Onésimo Augusto Silva Coutinho a contar a partir de outubro de 2012. 2. E. Roberto Carlos Dauf a contar a partir de fevereiro de 2012. 3. Condenou as requeridas ao pagamento das custos processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação na forma do artigo 85, parágrafos 1º e 2º do CPC. 3. Nos termos do artigo 487.1 do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados por Luiz Carlos de Amorim e Manuel Augusto da Cunha. 4. Por consequência, condenou tais autores ao pagamento das custos processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85, parágrafos 1º e 2º do CPC e 10 tais. 5. Da decisão, tanto as Rés quanto os autores opuseram embargos de declaração e de tal e tal, sendo o recurso das Rés rejeitado e dos autores parcialmente acolhido, a fim de sanar a questão de ordem reconhecida e proceder à alteração da parte dispositiva no tocante ao índice de correção monetária na condenação da multa de 0,5%, de modo que a condenação constante do item 2 deve ser corrigida monetariamente pelo INCC. E a data inicial da contagem da correção monetária em relação ao autor onésimo, passando a contar a partir de outubro de 2011. No mais, manteve a sentença inalterada e detal. E, resignadas as Rés apelantes, aduzem preliminarmente a falta de interesse de agir do autor apelado Roberto Carlos Dalvi de Araújo, uma vez que, em 20 de 10 de 2015, referido ao autor, firmou com as Rés apelantes instrumento particular de extinção contratual a fim de rescindir o contrato realizado entre as partes, sendo-lhe devolvido parte da quantia paga para a aquisição do imóvel, de modo que não há que se falar em pagamento de multa contratual, tampouco de entrega das chaves da unidade. Sucessivamente, se mantida a condenação, deverá ter como prazo inicial a data do término do prazo de tolerância em fevereiro de 2012 até a data da expedição do abitice do empreendimento 30 de 5 de 2014, ou ainda, no limite máximo até a data da assinatura do instrumento de rescisão contratual, 20 de 10 de 2015. No mérito, afirmo que já efetuaram a entrega das chaves das unidades adquiridas pelos autores apelados Altair Balheiro, Amélia de Siqueira, Antônio José Ramos e Onésimo Augusto Silva Coutinho, havendo o total cumprimento desta obrigação, de modo que, se prevalecer a eventual condenação ao pagamento de multa, esta jamais poderá ultrapassar a data em que os imóveis foram entregues. Asseveram que, em relação ao autor apelado Altair Balheiro, o feito deve ser sobrestado por força do Recurso Especial 1.635.428 Santa Catarina e Recurso Especial 1.498.484 Distrito Federal, afetados pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça por meio dos temas 970 e 971, ante a existência de diversas ações por ele providas em face das res barra apelantes, sendo que, dentre uma delas, há pedido de condenação das horas res ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, o que é objeto dos referidos recursos especiais, nos quais está se discutindo a possibilidade de cumulação de pedido de lucros cessantes e cláusula penal. Argumento ser necessário o reconhecimento da ocorrência do caso fortuito e de força maior, uma vez que a reprogramação da data de conclusão do empreendimento decorreu de acontecimentos alheios à vontade das res apelantes, o que afasta, inclusive, a responsabilidade destas ao pagamento de multa contratual equivalente a 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso, a incidir desde o término do prazo de tolerância dos contratos até a data de entrega das chaves. Menciono que o termo final para a entrega da obra dá-se com a expedição do abitse, entre aspas, de maneira que qualquer atraso havido depois da aludida expedição não pode ser imputado às res apelantes. Sustento que não cabe a condenação das res apelantes ao pagamento da verba sucumbencial ao autor Ademir Luiz Pontes, tendo em vista que este não se utilizou da demanda para obter a satisfação da sua pretensão, uma vez que já recebeu o valor referente à multa contratual, buscando a diferença que entende devido nos autos Código 983511 e, alternativamente, alegam que, se mantida tal condenação, deve ser apenas sobre o proveito econômico pretendido, qual seja R$ 48.032,62 e Ds 3955902 e 3955904. Se encontra as razões aportadas aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso e D tal. Por sua vez, os autores apelantes Luiz Cláudio de Amorim e Manuel Augusto da Cunha afirmam que não deve prevalecer a sentença no ponto que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados, porquanto equivocado o entendimento exposado pelo sentenciante, no sentido que os autores apelantes não poderiam exigir das res apeladas a multa contratual prevista na cláusula 8.3.1 porque se encontram inadimplentes com o pagamento das parcelas do imóvel, quando restou demonstrada a inadimplência das apeladas que não entregaram as chaves no prazo avançado, sendo que apenas depois deste fato é que os autores apelantes deixaram de adimplir com a obrigação que lhes era correspondente, de modo que os pedidos por eles formulados devem ser julgados procedentes, sucessivamente pugnam pela redução da verba honorária arbitrada em desfavor dos requeridos autores apelantes com incidência de juros e correção monetária a partir da intimação destes na fase de cumprimento de sentença e destais. As contras-razões aportarão os atos pugnando pelo desprovimento do recurso e de tal é o relatório. Ante o exposto do parcial provimento ao recurso interposto pelas réis apenas para declarar que em relação aos autores Altair Balieiro, Amélia de Siqueira, Antônio José Ramos e Onésimo Augusto Silva Coutinho, o termo final da mora das réis limita-se à data da emissão do habite-se, entre aspas, ponto e vírgula, enquanto que em relação ao autor Roberto Carlos Dalva de Araújo, a sua incidência deve se dar até a data da assinatura do aludido instrumento de rescisão contratual. Ainda determinar que a condenação das réis ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao autor Ademir Luiz Pontes se dê no percentual fixado pelo sentenciante de 10%, mas sobre o valor atualizado do seu pedido, correspondente a R$ 48.082,62, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelos autores Luiz Cláudio de Amorim e Manuel Augusto da Cunha apenas para determinar que a condenação dos mesmos ao pagamento de honorários sucumbenciais às réis se dê no valor percentual fixado pelo sentenciante de 10%, mas incidida sobre o valor correspondente ao pedido de cada um dos autores devidamente atualizado, correspondente à quantia de R$ 54.483,54, e de R$ 45.504,02, respectivamente, coincidência de juros a contar da intimação para pagamento na fase de cumprimento da sentença e correção monetária a partir do trânsito em julgado deste acordo, que reduziu a verba em questão. É como voto. Eu peço vista. Então, adiado a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do primeiro vogal. O segundo vogal aguarda. O segundo vogal aguarda. Em julgamento, 95, agrava de Pedro Arthur Pereira Corrêa e Goiabeiras. A nota que a doutora Eliana Alves Almeida encaminhou o expediente pedindo devolução do prazo para contraminutar esse regimental. Cadê a doutora Eliana? Está aqui? Doutora Eliana, é o seguinte. Esse caso aqui, acho que nós podemos julgar hoje por uma razão muito simples. Aqui é o caso de não conhecimento desse recurso. Aqui é o caso de não conhecimento do recurso. Aí havia um agravo regimental contra decisão colegiada. Então, não tem nem como conhecer. Então, o seu cliente não terá prejuízo. Até porque também foi feita a intimação do seu nome. Então, eu estou dizendo aqui. A grave interna, a operação civil e a ação de organização coordenando materiais morais julgada improcedente. Indiposição contra decisão colegiada. Inalissimilidade precedente do Supremo e do STJ. Recurso não conhecido. Está de acordo? É um recurso não conhecido. Se você quiser, eu adio. Não tem nem como conhecer. Não tem nem como conhecer. Ela acabou de falar quatro horas seguidas. Gostei, senhor. Dá uma. Aí depois eu posso ver se vai vir. Julgamento agravo de instrumento de Humberto Bortolini. E agravado floresta, serviço de comércio de materiais de condição limitada. Do qual eu sou relator. Anoto o pedido de preferência. Doutor Cristiano Alencar Soares de Oliveira, pelo agravante. Quero saber por que o senhor quer a sustentação oral aqui. Isso eu quero ver. Não é a tutela de urgência nem a emergência? Foi só uma questão das multas aplicadas, porquê nós temos muita matéria de fundo que está sendo discutida. De qualquer maneira, em agravo, sem sustentação. Então, agravo de instrumento, conta a decisão que, em cumprimento de sentença, proferido em oração de obrigação de fazer, determinou a intimação do devedor para a entrega de 30 metros cúbicos de madeira serrada em deck da espécie IP, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão, quando, então, deverá incidir multa diária de R$ 300,00, até a efetiva entrega ou pagamento em pecúnia correspondente ao preço do produto. O agravante se ensurge contra a estrente, argumentando que, além de não ter sido estipulado limite máximo do valor, essa imposição deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como evitar o enriquecimento sem causa. Por entender, cumpridos os requisitos necessários, pugna pela suspensão dos efeitos do deciso e no mérito pela sua reforma. A liminar foi indeferida contra a minuta apresentada. Este é o relatório. O agravante defende sua ilegitimidade passiva, apontando que o prefeito do município de Itiquira foi nomeado como depositário da madeira. Acrescenta a inexibilidade do título judicial, uma vez que não existiam provas da existência dessas 30 metros cúbicos, de madeira cerrada da espécie IP, e que é a causa de extinção de sua obrigação, uma vez que era do conhecimento da gravada, e que esse produto vegetal estava aparecendo em poder do Executivo Municipal. Então, aqui, eu digo o seguinte, a decisão combatida não se manifestou sobre essas questões. E, como você disse, as matérias não apreciadas em primeiro grau não podem ser por essa cor de supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Eu recebi o advogado do meu gabinete, e ele tratou desses assuntos que eu relacionei aqui, que é a apreensão de uma madeira, provavelmente na BR, lá perto de Itiquira, e nomeou-se o prefeito municipal depositário da madeira. Então, Iaxa Madeira teria aparecido, desaparecido depois de alguns anos, mas a demanda é contra a pessoa física do prefeito, e não estou aqui dizendo se está certo ou se está errado. Estou dizendo que essa matéria não foi, não faz parte do que foi atacado neste agravo. É isto, não foi. Não foi. Aqui está dizendo só o seguinte, olha, eu não posso pagar, não devo pagar, etc. Então, eu só posso examinar, conhecer da parte que foi atacada e que foi submetida à apreciação do juízo. E digo assim, por outro lado, o próprio agravante aponta que seu foco recursal é estreito, fixado em despacho inicial, que lhe determinou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, no prato de 15 dias úteis, sob pena de busca e apreensão em multa de área de 300. Ele aduz que as teses de legitimidade passiva, elegibilidade de título, elegibilidade de título e de existência de causa de extinção da obrigação, conferem justa causa para o descumprimento da ordem judicial emanada na decisão agravada. Ocorre que esta apenas busca conferir efetividade em uma sentença judicial atratante de julgado. As eventuais causas de impugnação desse dever ainda serão conhecidas pelo juiz de origem no tempo e modos oportunos, que é 525 para o primeiro CPC. O agravante aduz que o valor diário definido pelo juiz oferece o princípio da proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito agravado. Porém, esta imposição constitui meio de correção ao cumprimento da decisão judicial em que a hipótese de vir a incidir pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar a insuficiência ou excesso. Diante dessa ampla possibilidade de revisão, verifica-se, no caso, a desproporcionalidade da multa de 300 por dia, em relação à obrigação de fazer imposto e a entrega de apenas 30 metros cubos de madeira com as especificações indicadas no descido. Esse descompasso fundamenta a sua redução para R$ 100,00, limitados a R$ 95.000, que é o valor estimado para o objeto da madeira. Isso porque a estrente não pode suplantar a expressão econômica da própria obrigação principal, tampouco ser confundida com a indenização para eventuais perdas e danos sofridas pela agravada durante o período da remitência do cumprimento da obrigação. Mas a jurisprudência, nesse sentido, conclusivamente, parcial provimento para reduzir o valor da multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 95.000,00. Ou seja, nessa parte que o recurso foi conhecido. Ok? Então, recurso de passamento provido por inanimidade, se houver concordância... Eu vou pedir vista. Ah, desculpe. Então, recurso... Adiado à conclusão do julgamento, face ao pedido de vista da... da ilustre segundo vogal. Adiado à conclusão do julgamento, face ao pedido de vista da segundo vogal. O primeiro vogal também aguardo. Esse voto, você não pode me dar mais? Não. A pagadora Serli, em julgamento agora, o 84 para a J.E. É um agravo de instrumento de Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes. Também agravante Wagner Vasconcelos de Moraes. O agravado é Fatex Residencial Construtora e Incorporadora Limitada. Fatex Construtora e Incorporadora Sociedade Anônima. Grupo Dias Investimento e Participações. Pela apelante Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes, o doutor William Santos Ferreira fará sustentação oral, se for o caso. Deixa eu ver o que é aqui. É o caso. É? Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes e Wagner Vasconcelos de Moraes, com o fito de reformar a decisão que nos alge a ação de obrigação de fazer entrega de coisa no meritoral, juizado em Fatex Residencial Construtora, Incorporadora SPL Limitada, Fatex Construtora, Incorporador Sociedade Anônima e Grupo Dias Investimentos e Participações Sociedade Anônima, e indeferiu o pedido incidental de tutela provisória com que pleiteavam a entrega de documentos que se encontram em poder das agravadas. Para tanto sustentam os agravantes que o pedido de tutela de urgência tem por escopo determinar que a Correio Fatex SPA proceda com a entrega de uma série de documentos necessários para concretizar o financiamento do imóvel e, por consequência, dar quitação do bem adquirido perante as empresas agravadas, objeto da lida. Narro que foram contemplados com a cota de um consórcio do Banco Bradesco, cota esta, adquirida justamente para dar quitação ao contrato de compra e venda do bem imóvel discutido na lida. Saliento que o consórcio possui prazo para que seja realizado o pagamento e, em razão disso, precisa ser utilizado o quanto antes, acrescentando-se a isso a necessidade de ingressarem no imóvel e usufruírem da residência, pela qual estão pagando taxa mensal de condomínio e outras despesas. Decisão monocrática proferida em detalhe indeferiu a liminar de efeito ativo. Quanto às razões, pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Então, tem a palavra para sustentar pelos agravantes para o doutor William Santos Ferreira, prazo regimental. Senhor presidente, doutora relatora, nobres julgadores, doutora procuradora, funcionários, colegas advogados, partes presentes. Vou procurar ser bastante sintético em relação ao caso, mas a importância, o que nos traz aqui, pela primeira vez na qualidade de agravantes, de um processo que já se inicia há um bom tempo já, é a situação bastante delicada que se expõe nesse caso. Só para situar, Melissa e Wagner, agravantes, são autores de uma ação para cumprimento de obrigação de fazer entrega de coisa, que significa uma casa num condomínio fechado, denominado Passem, e esta casa hoje, inclusive, se encontra concluída e o empreendimento também. Coisa que durante o início da notificação para o litígio, isso não acontecia. Excelências, o que ocorre aqui, e eu vou ser muito pontual, porque o compromisso foi assinado em 2013 para entrega em maio de 2015. Isso não aconteceu com todos no empreendimento. O empreendimento não foi entregue. Essas empresas são duas empresas de um grupo muito grande, de outras áreas, que se iniciaram aqui em Cuiabá há muito pouco tempo. Falam eles em cinco ou seis anos. São dois empreendimentos com inúmeras ações judiciais neste tribunal. E o que ocorre, nesse caso, é que em 2016, em janeiro, eles propuseram a todos, não vão, não façam nada, não entrem com a ação, não peçam a cláusula de multa de aluguel mensal, porque nós entregaremos. Quando? Em maio de 2016. Ou seja, falaram isso em janeiro. Aditivo contratual realizado. Isso é uma coisa que, inclusive, nas contrarrazões, colocam outros valores, porque é muito importante. Houve um aditivo contratual, e esse aditivo falou, vocês devem R$ 386 mil e alguns reais, colocado no contrato, e dizendo, somente será pago e corrigido depois, nem correção, nem juros, porque esse valor, definido já, o resto já tinha sido tudo pago, será pago sem correção até 90 dias da entrega de toda a documentação para o financiamento. Isso constou do aditivo contratual, excelência. Constou o valor final, dizendo que tudo estava pago, constou que seria entregue em maio de 2016, e confirmou todo o restante do contrato originário. Em troca disso, não teriam multa até a data de 2016. Portanto, essa empresa induziu os consumidores a não ter cobrança de aluguéis, inclusive, de 2015 a 2016. Esse casal, acreditando em tudo isso, casou quatro dias depois da data, que seria a data de entrega da unidade. Colocou nesta casa mais de R$ 200 mil em recibos, todos com IDs colocados, mais de R$ 200 mil nessa casa, com piscina colocada, banheiro, enfim, toda a parte a parte foi colocada nesse imóvel, com a anuência da construtora, inclusive cobrando parte disso. Muito bem. Chegado no final, não entregaram. Continuaram insistindo em todos os problemas que tinham que ser resolvidos. Sem habits. Notificaram não para rescisão nunca. Os consumidores notificaram para entrega do imóvel, e a documentação, e o cumprimento do contrato. Contra a notificação, também ID juntado. Contra a notificação da FATEX. Vamos entregar, temos que pagar a multa até a entrega, dizem, até a entrega. Só não concordamos com vocês com o valor de R$ 3.500. Este valor foi objeto de, porque dizia a cláusula, três orçamentos apresentados por imobiliárias da região reconhecidas. A construtora, na ação, inclusive, coloca um só. Concluído isso, nada foi feito, a ação foi ajuizada para exigir isso, como eu já comentei. Na primeira análise, o respeitável juízo deferiu a liminar para pagamento da multa, porque a cláusula contratual, que é premissa de boa-fé, dizia até o abitse. Porque imagina-se que alguém vai ter até o abitse, porque a construtora tem a responsabilidade até o abitse, depois, se a pessoa não paga ou não cumpre a sua parte, o comprador, aí é até o abitse, ela não teria que pagar mais aluguel depois. Ocorre que, neste caso, não aconteceu isso, mas o juízo, num primeiro momento, que era o começo da ação, leia-se, em 2017, disse, é até a data do abitse. Sobe agravo da construtora, que vossas excelências, no final, concluíram que era a multa, mas como tinha uma divergência, era R$ 2.000 para ser pago para eles, e a diferença de R$ 1.500 depositada em juízo. Esse foi o julgamento do agravo originário. O processo, na primeira instância, continua com contestação, reconvenção, por quê? Porque essa empresa, excelência, ajuizou uma ação chamada de rescisão, quando ela fala resilição unilateral, dizendo que ela tem prerrogativa para uma cláusula contratual que diz que a parte culpada pagará a multa, no caso de rescisão, de 10%. Ela diz que ela tem prerrogativa de ajuizar uma ação de rescisão se desencumbindo das obrigações que ela mesmo pactou. E o pior, ela diz que isso é um direito dela, quando, na verdade, cláusula, nós citamos e temos ideias, excelência, a cláusula diz que o contrato é irretratável e revogável e nem poderia ser diferente, porque esse caso aqui envolve, inclusive, a questão de compromisso de compra e venda, que é obrigação legal à questão da irretratabilidade, nesse caso, com a construtora. E o artigo 475 do Código Civil, que claramente coloca a hipótese de que a parte que é atingida pelo inadimplemento tem a prerrogativa de exigir o cumprimento do contrato ou a rescisão, e não aquele que está descumprindo o contrato se liberar do contrato, que é o que foi ajuizado essa ação como um fogo de encontro nessa situação aqui. Mas o que ocorreu depois do julgamento de vossas excelências naquele agravo é que mesmo com a especificação de provas apresentada em janeiro de 2018, portanto, fez um ano, ainda não houve a definição da instrução. E como na contestação, que é o fato novo, como na contestação eles disseram que entregariam a documentação caso houvesse uma decisão judicial a respeito, a parte aqui apresentou o pedido ao juízo de primeira instância para, como relatado por vossa excelência, a entrega da toda a documentação que já tinha sido, e eles sabem que é por causa do financiamento, a questão da outorga do contrato com a alienação fiduciária e a posse desse imóvel. Porque o que aconteceu é que a construtora ela colocou o nome deles como representantes do condomínio. E nós ficamos num nó. Porque o que ocorre? Se o condomínio deixar de receber porque a construtora não paga, o imóvel não só pode haver execução, como eles serão o polo passivo dessa execução, como ela terá o argumento que ela sempre quis e nunca tem porque ela não tem nenhum descumprimento até hoje, que eles estariam descumprindo. Claro que não estão na posse, mas isso geraria um risco muito grande. Eles estão pagando o condomínio, o IPTU está em dívida ativa porque está no nome da construtora, eles estão sem o imóvel que contrataram em 2013, estão tendo que morar em outro lugar porque casaram, estão tendo os custos e não tem sequer o aluguel porque num primeiro momento ele foi fixado até a data do habito, porque não acontecia tudo isso que aconteceu no curso da ação e que estamos trazendo pela primeira vez nessa colinha da Câmara, nesse nobre tribunal. Então, o que se está sustentando aqui, Excelências, é que o que houve de fundamento na primeira instância foi indefiro pela irreversibilidade, tendo em vista que foi ajuizada uma ação de rescisão contratual. O mais incrível é que essa rescisão contratual foi ajuizada e não há sequer a notificação premonitória exigida pela lei para a Constituição e mora de qualquer coisa. E nobre relator, inclusive, que tem o contato inicial com esses autos, as contrarrazões dizem que esse advogado aqui mente que não há de implemento pelos compradores e que, então, está pedindo uma coisa indevida. Não há ina de implemento, não há notificação premonitória e essa situação que se coloca há anos, porque nós estamos, o Habits foi em fevereiro de 2017, nós estamos há dois anos pagando as contas, sem o imóvel, com os gastos e ainda sem também aluguel, porque isso não se deu, porque foi até o Habits que tinha essa fato novo deles não receberam a documentação. E, por último, a liminar que eles pleitearam na ação de rescisão foi indeferida pelo juízo e não houve recurso para esse tribunal. Eles pleiteavam a liberação do cumprimento do contrato, a liberação do imóvel e a possibilidade de vender para outro. Tudo foi indeferido pelo juízo de primeira instância e não houve recurso pela construtora. Com base nisso, Excelências, a nossa postulação é o cumprimento de um contrato válido que não há óbice nenhum ao seu cumprimento, com nenhuma mora, porque nem alega se mora na ação de rescisão, para que haja a entrega da documentação que foi toda relacionada na notificação e aqui nesse recurso, mas já está no pedido desde a primeira instância, a questão da outorga da escritura, sempre com multa de área fixada, que nós estamos sugerindo em 5 mil, porque o que se quer é o cumprimento só do contrato, apenas o cumprimento do contrato, e a posse desse imóvel, com aluguel do período do Habits até a entrega das chaves. E por último, subsidiariamente, embora o objetivo é sempre o cumprimento do contrato, é que se isso não aconteça, que aconteça a fixação desse valor mensal até a entrega, porque aqui nós estamos inclusive com todas as contas sendo pagas. É dessa forma e com a gravidade do que nós esperamos estar tentando ilustrar aqui entre uma construtora e o Grupo Dias e a asfixia de um casal que está tendo que pagar todas as contas e o que se espera é que eles não consigam mais pagar essas contas e com isso sucumbir numa demanda por conta do seu não encerramento por sentença. É por isso e agradeço a oportunidade que tento sustentar nessa tutela concedida essa antecipação diante da gravidade, lembrando respeitosamente a reflexão sobre o princípio da proporcionalidade e também aquele princípio que vem sendo muito defendido da citação do Código Português que diz na proporcionalidade que quando o mal que se vai evitar é maior que o mal que se vai causar concede-se a medida diante de pseudo-alegações de irreversibilidade. Com todo respeito é a nossa posição e tentamos levar a estres nobres jogadores. Muito obrigado. Preliminar Inovação Recursal Minentes Pares Os pedidos relativos ao pagamento de aluguéis não merecem ser colhidos conhecidos por esta Corte. Isso porque as aludidas pretensões não foram deduzidas na primeira instância tendo em vista que a tutela de urgência tinha por objeto apenas o pedido de entre aspas negritado entrega de todos os documentos necessários ao financiamento do imóvel com a combinação de astreentes no valor de R$ 5.000 conforme se denota do ID 10452111 página 17 dos autos de origem em resposta ao pleito esse foi o teor da decisão agravada ID 3783512 página 2 entre aspas negritado inicialmente a tutela provisória postulada através do ID 11553780 indefiro considerando que no processo a penso número 1018848 de 19 de 2017 as requeridas pretendem a rescisão do contrato firmado assim os efeitos da decisão são irreversíveis considerando que a entrega dos documentos são para a obtenção do financiamento do imóvel fecha aspas portanto uma vez que os pedidos formulados nesta quadra processual não integram a tutela de urgência indeferida na urgência não há caminho senão de reconhecimento de inovação recursal impondo-se a inadmissibilidade do agravo em relação aos tópicos objurgados ante o exposto não conheço do recurso em relação aos pedidos cumulativos e subsidiários formulados pelos agravantes é como voto peço vista então adiado a conclusão do julgamento faço pedido de vista do primeiro vogal e aí em julgamento agravo de instrumento 80 PJE agravado EF representações comerciais e cursos e agravado produtos Erlan sociedade anônima do qual eu sou o relator anoto o pedido de preferência do doutor Alessandro Tarcísio Almeida da Silva vou botar aqui então agravo de instrumento de decisão que a ação de cobrança acolheu exceção de incompetência e determinou arremesso dos dados da comarca de Uberlândia agravante alegre que a resolução feita em 2014 nesse período que sofreu declínio financeiro ressalta que esse é um dos fundamentos para que o processado permaneça em Cuiabá visto que está inativo e não tem concessão de arcar contra os prejudiciais diz que o juiz acorda e examinou os documentos apresentados posteriormente e que nada impede nova análise para a concessão da justiça gratuita quando demonstrado fato novo no curso da lida efeito suspensivo foi deferido contra a minuta e tal relatório e digo o seguinte inicialmente o recurso não foi conhecido por aquela questão da não se fazer parte do roto achativo depois isso foi superado então o agravo retornou para o julgamento nós estamos aqui analisando a essência do agravo o fundamento do deciso é de que por não ter sido demonstrada a hipossuficiência da autora deveria ser mantida a cláudia de foro prevista no contrato de representação comercial o artigo 39 da lei 488.665 dispõe que para julgamento das controvérsas que surgiram entre representante e representado é competente da justiça comum e o foro do domicílio do representante aplicando-se o procedimento sumarista previsto no artigo 275 do processo civil antigo ressalvado a competência do juizado de pequenas causas a competência que se reporta esse dispositivo no entanto não é absoluta e admite a pactuação em contrário de maneira que a cláusula da eleição do foro por si só não é abusiva assim sua desconsideração somente se justifica se é comprovado que a parte é hipossuficiente e consequentemente a dificuldade de acesso à justiça em razão do trâmite do processo em comarca diversa da sua essas situações devem ser demonstradas de forma consistente agravante argumento que a transferência da ação para a comarca de Uberlândia precisaria seu ingresso no judiciário e o direito de defesa pois está inativa e sem condições de conduzir o feito em outra comarca como prova disso trouxe requerimento de paralisação da empresa protocolada na prefeitura de Cuiabá e no conselho regional de representantes comerciais do estado de Mato Grosso extrato de conta corrente com saldo negativo demonstrativo de empréstimos bancários e imposto de renda do seu único sócio que mostra não ter oferido quantidades relevantes do ano de 2016 e de tal e tal a vasta documentação apresentada atesta a inatividade e a dificuldade financeira e mais atualmente tem um só sócio o qual como visto demonstrou que também não obteve rendimentos consideráveis e por isso do mesmo modo não pode arcar com as custas judiciais por conseguinte é devido o afastamento da cláusula da eleição do foro para que a lide continue tramitando a comarca de Cuiabá a fim de garantir o acesso à justiça essa é a orientação do STJ que diga a cláusula que estipula a eleição do foro em contrato de adesão é válida salvo se demonstrada a impossuficiência ou a inviabilização do acesso ao poder judiciário da nossa Câmara também no mesmo sentido e conclusivamente provejo o agravo para determinar a permanência dos atos da comarca de Cuiabá é como voto de acordo então recurso provido por unanimidade nós vamos suspender a sessão por 10 minutos todos os atos E aí 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 E aí